Para o programa do Sales & Marketing, essencialmente a gente oferece duas modalidades. A primeira modalidade é a duração de 52 semanas. 52 semanas a gente divide o programa em 40 semanas de estudos, que são 10 meses. Esses 10 meses são divididos em 5 termos. E a gente inclui, entre um termo e outro, um pedacinho de breaks. Somando todos os breaks, dá um total de 12 semanas. O aluno pode trabalhar 20 horas semanais enquanto ele estuda, mas durante os breaks, que são essas 12 semanas, o aluno pode trabalhar full time. A segunda modalidade é a modalidade de 92 semanas. É a mesma estrutura do programa de 52, isto é, são 10 meses de estudos, 3 meses de breaks onde o aluno pode trabalhar full time. Ele tem mais 10 meses, isto é, 40 semanas, onde ele tem o estágio obrigatório, que é o co-op. Nesse momento, nós garantimos o estágio, estágio remunerado, sempre entry-level job, uma função inicial, dentro da área de estudos. Então, por exemplo, o ano que faz o Sales & Marketing, ele vai ser um assistente de marketing, um assistente de vendas, um representante de vendas. Então, ele vai conseguir colocar em presta tudo o que ele aprendeu e vai desenvolver outras modalidades enquanto ele faz o estágio. O conteúdo do programa, ele é bastante puxado, bastante denso. E ele está diretamente relacionado com as exigências do profissional da área de vendas e marketing, do mercado de trabalho canadense. Então, o aluno vai ter várias matérias importantes como Digital Marketing, Social Media Marketing, Integrated Brand Promotion, Project Management. Então, são matérias bastante puxadas. Não dá para fazer um paralelo com um curso técnico-profissionalizante aqui no Brasil. É muito mais denso comparativamente. Está bem próximo ao programa de primeiro ano de um colégio público. Inclusive, grande parte dos créditos das matérias são transferíveis para programas de colégio público de primeiro ano. Dependendo da área que você escolhe, você consegue eliminar, às vezes, um semestre inteiro. Um dos benefícios que a gente oferece para os nossos alunos dentro da perna vocacional e de ensino superior é um departamento que chama Canadian Employment Forum, que é basicamente uma mentoria da jornada de carreira dos nossos estudantes. É uma plataforma onde o estudante já vai começar a interagir com a nossa equipe antes de embarcar para o Canadá e a gente vai auxiliá-lo a já conseguir um trabalho entry-level desde o momento que ele chegar no Canadá. Os pré-requisitos do Sales & Marketing é, essencialmente, ter 18 anos, ter um ensino médio completo e apresentar o nível 12 da Islay, que é o equivalente ao 5 do IELTS. Se, por acaso, você não tem o nível suficiente para entrar em qualquer um dos programas do Islay International College, não fique preocupado. Dentro da nossa perna de escola de inglês, a gente tem o Islay Kiss, que é uma escola habitual onde você pode fazer o programa daqui do Brasil, melhorar o seu inglês e ir direto para o Canadá para fazer o seu curso vocacional. Então, se você se interessou em um dos programas da Islay ou do Islay Kiss, entre em contato com a Education, que é um dos nossos representantes oficiais aqui no Brasil, que eles vão te dar todo o suporte no processo para que vocês possam vir para o Canadá. Vocês estão em excelentes mãos.